Música Vou pegar um BR aqui agora rapaziada Vou pegar o sorrelete fazendo um chora fila de megafone De atada 3 polegadas Música 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 Rapaziada, só um minutinho, vou explicar pra vocês agora O patrocinador agora do canal, o OneWin Tá fechadona com a gente rapaziada O que é o OneWin rapaziada, o OneWin é uma plataforma de jogos online Que você faz o sofézinha nela, você joga, se diverte Ainda tem grandes chances, mas muita chance também rapaziada De fazer um dinheirinho em cima disso rapaziada Então agora eu vou explicar pra vocês como que funciona E o jogo que eu tô mais jogando rapaziada, pega a visão Abre a plataforma aqui, lembrando Tem que ser maior de 18 anos, não olha o meu saldo Vai no seu saldo, vai o que você tem pra se divertir, entendeu Não te lhe um dinheiro pra pagar a conta sem dinheiro que você tem sobrando rapaziada Lembrando, é a aposta, que você pode ganhar quanto pode perder Então vambora rapaziada, a gente quer ganhar né, óbvio Mas vambora, o OneWin é confiável Por isso que eu trouxe aqui pra vocês o Infortune Crash, apareceu aqui o primeiro Deixa eu jogar em abrir aqui rapaziada Ó, abrindo rapidinho, tá rodando liso Então vambora, ó, vou postar primeiro nesse Vou postar, minha banca tá alta rapaziada Vou postar 10zão aqui Ó, 10zão coloquei aqui, beleza Ó, o ursinho vai subindo rapaziada Enquanto ele mais subir, mais você vai multiplicar Entendeu rapaziada? Tem que tirar antes do ursinho voar pra longe Que é que apareceu aí, ó, vou agora, vou agora, ó Já postei Vou agora, que eu vi que já foi em 2x Nossa, nossa meta aqui é dobrar rapaziada Vamos dobrar, vamos dobrar, vamos embora, vai, vai, vai 1,40, 50, 1,70, 1,80 Opa, peguei lá Ganhei o dobro, ganhei 21,73 Agora eu vou postar mais Postar 20 O mais você pagou bem, ó Você vai ter x, você também vai É só 2x que eu quero rapaziada Lembrando, vambora Dobrei o valor, hein Vambora sim, vambora 2x, 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 2x Vou pegar já, ó Aí viu rapaziada, ó 41 reais, caralho Viu como é que faz ganhar na OneWin, rapaziada? Então já fica no link aí Se cadastra, se deposita E pra ficar melhor ainda rapaziada A OneWin, ela dando 500% do seu primeiro depósito, rapaziada É exemplo, se depositar o 20 Vai pra 100 reais É 5 vezes mais do seu primeiro depósito Então não perde tempo Deixar o link aqui embaixo fixado Lembrando, tem que ser maior de 18 anos Não põe dinheiro que vai te fazer Falta assim um dinheiro pra você se divertir, rapaziada Pense nisso Deixar aqui fixado na descrição Nos comentários, na verdade Que é melhor pra vocês Vamos ver rapaziada Continua com o videozão aí É rapaziada Continuando o jet noturno Aqui é o meu parceiro Sornete branca Com uma tala 3 polegado puro Estamos olhando e colando um fluxo, rapaziada Eu vou levar vocês comigo Esse é óbvio Porque já estamos pertinho aqui, ó Não tanto, né? Mas tá perto Ah, não, tá perto 2km Será que eu boto o conselho, rapaziada? Mas antes disso Já deixe o like e se inscreva no canal Se você quer novo Se inscreva Deixa pra se inscrever depois, não Custa nada Se inscrever antes Não esquece depois, hein? Vambora, rapaziada Tá um ruim Uma brada Fatala Não abriu, tá aberto hoje não Não, xexem Por umas pernas Acho que ele Não tá aberto hoje não Não tá aberto hoje não É, um espetinho do parceiro Mas não tá aberto não Conheça alguma pizzaria aqui perto Da hora Vamos lá Vambora Não é melhor o que você achar Aqui perto mesmo Pode ser aqui perto mesmo Vamos ali no Mestre Pentão Bora, bora Vamos fazer o seguinte Vamos passar pelo Tentor Aqui, ó Vai ter uma praça Nós passamos lá Exatamente o Tentão Se não tiver legal Passa naquela Bora Olêzinho Com as naves Quaseiro Beto ali Vamos ver Vamos ver o que a gente acha, rapaziada Causar aí com as duas O importante é isso Se não achar fluxo A gente causa com as duas Atalazão Canta bonito É bom ver de outro ângulo Terceira pessoa Atala gritando O fluxo aqui tem Ah, mina, pão da rosa Você da puta Com a mordeu Ah, mina, pão da rosa Pegar uma folha fica pra lá atrás Não, filho, brinca Pegar uma folha fica pra lá atrás Pegar uma folha fica pra lá atrás Vamos pra outra então? Vamos só ver como é que tá a outra Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos comer nessa mesmo aqui então? é boa também já com ele não comer então o que acha melhor mas comentar aqui ó o que é o que é o toque dela depois que a gente saiu da pizzaria pra fazer um chora filha pesado nela a finalizar o videozão rapaziada de jet na branquinha com uma tala original dá pra gente fazer um chora filha monstro nela mano não tem base por aqui perto não né mano aqui embaixo base da polícia alguma coisa só depois do posto mas a nota bora peraí de colocar o nosso nossa proteção é rapaziada que é sempre bom para não arregaçar o tênis mano eu limpei o tênis hoje ontem né com o carinho a pressão a pressão o que é ela é isso mano a rosinha também fica para trás não viu que são megafone conversa ó rapaziada a gente tem que conversar com a gente tem que se conectar com a bicha ó pegar morrinho aqui agora e aí 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 Ah, maluco, você não deixou o REC até agora Esse é o momento Nossa, a tala é única mesmo, rapaziada Tem boca não Sem boca Todo mundo está escutado Do bairro todo Som maravilhoso Para finalizar o vídeo, rapaziada Nós estávamos na pizzaria comendo Bora embora descansar O lezinho massa aqui com o nosso parceiro de Ardeu Só pesquisar o Ardeu, rapaziada, no meu seguidor Então vai puxar um homem Segue ele lá, que só o aneste dele aqui Fala que eu canto, mas canto bonito Eu vou fazer uma revisão brava também, rapaziada Para nós voltarmos com esse som aqui Não tem som aqui mais, porque? Porque minha moto está muito desgastada Fazendo uma revisão foda, né Se eu pegar minha outra moto Aí eu consigo deixar o resto Eu estou no mecânico Revisando, né Que fala Eu vou fazer uma revisão 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 Ornetão, som único O design do Megafonica é doido, muito bonito na moto Está muito legal, olha As rovôs do sonho, está bugando tudo Aqui é o Frag em bora E a gente não pode dar as vozes primeiro, fazer a thumb do canal, a thumb do vídeo, como é que fala Oh mano, aqui eu sei, não precisa sair muito não, aqui eu sei Aqui eu estou ligado, só quero tirar uma foto das duas junto aqui Fazer a thumb Que é pertinho do Deivin, do... É da hora dos garagens, é na de trás ali Sei, caí na Marcotulha ali Ah é mesmo, tem que ir no shopping, tem que ter esquecido Tinha até esquecido esse detalhe Do shopzinho Tem que ir lá rapaziada, o suato sem chip Deu defeito Fazer a thumb aí para vocês Vocês puxam a thumb assim rapaziada, ou vocês puxam a thumb do tipo do painel mesmo O que vocês acham? Foda que vai dar Foda que está dando A lâmpada está arregaçando a câmera É, tem que desligar Dá o pessoal até ficar doido ali Aham Branquinha, rosinha Liga o farol dela aí, por favor, veja, das duas Tá sendo meus parceiros Pega a visão Cena de milhões Faltou só uma eliminada na sua, hein Ficou bom não? Não deu certo? Não deu certo Ficou bom não? 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 Deu bom rapaziada, vamos partir para casa e ficar de boa Bom que vocês participam do making of Obrigado, tamo já deu, vamos junto, estou no marco um rolezão Branquinha, terceiro valor, um dia eu vou fazer um branco nele rapaziada, o que vocês acham, pintar de branco Bom, o anex combina demais O anex, pai, mãe, 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 mãe Música 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 Amém.